Mariana revelou que é da família de um dos maiores inimigos que Zé Inocêncio teve no passado. E se ele disser que a sua neta é de Bela Armina? Mesmo assim, ela conquistou o carinho do coronelzinho. Eu vi como foi que o senhor ficou quando ela lhe disse que ele queria como pai. Um sujeito que tem o corpo fechado não vai ficar com medo dessas nestas, não? Tem o corpo fechado, mas não tem o coração. Hoje, renascer.